Vem mostrar pra vocês o álbum de estrelas da Bibi Rexha, o Expectations. Eu não conhecia a Bibi Rexha, tá claro que eu conhecia a Hey Mama, óbvio. Mas fui conhecer por conta do show de abertura da Kate. Não virei fã ali não, tá? Só que quando o álbum lançou, eu fui com a cara dele. Eu tinha odiado a capa quando foi divulgada, mas sei lá, ele namora bonitinho. Aí eu quis e eu gostei. Eu comprei ele num dia e no mesmo dia eu já tinha escutado ele duas vezes inteiras e... Tava vindo o Man to Be no Repeat. Tem uma coisa que eu odeio muito nessa capa. Bibi Rexha, Expectations virado pra foto. Bibi Rexha, Expectations virado pra foto. Bibi Rexha, Expectations virado pra foto. Bibi Rexha, Expectations virado ao contrário. Eu tenho um ódio imenso. Desse daqui. Eu vejo que ele nem tá aqui, eu li o de cima. Tá vendo? O nome do óbvio é Expectativa, né? Ele já tá cortando a sua aqui, né? Ele já tá não alcançando o que você queria. Eu adoro a arte dele toda feita no preto. A primeira tiragem saiu com mil copias. Quando a gente abre o fundo do encarto, só com o logo da Warner. Sabe que dá a impressão que, assim, é artista novato, então ela não escolheu nada no CD? Pode, isso até tá muito errado. Mas é muito a impressão que me passa. O que fizeram e é isso aí ou não é nada. Engole. O encarte tem um papel fininho. Mas eu gostei dos filtros das fotos. Letra com crédito junto. É bem simples, mas é bem representado e é bem de acordo com toda a arte. Pelo menos é coerente. Assim como as músicas, né? Elas não são muito... Uau, que revolução. Mas é um popzinho gostoso e coisa que tá fazendo falta ultimamente. Então, vale muito a pena. Almo de estreia, vídeo curtinho, só pra mostrar. Se lê é simplesinho. Mas vale a pena. Tchau.